Eu descobri quem você é Posso estar equivocada Mas não vou ficar calado Me desculpe, fale alguma coisa Se estiver errado Sua luz é capaz de acender um país Seu sorriso transmite o que não é normal Uma pele, um corpo, um cheiro, um olhar fatal Não jazia a beleza, tá mais fina a flor Inocência acima do bem e do mal Você é a mulher que encheu o meu peito de amor Quem é você? Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer Todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer Todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Eu descobri quem você é Posso estar equivocado Mas não vou ficar calado Me desculpe, fale alguma coisa Se estiver errado Sua luz é capaz de acender um país Seu sorriso transmite o que não é normal Uma pele, um corpo, um cheiro, um olhar fatal No jazim, a beleza da mais fina flor Inocência acima do bem e do mal Você é a mulher que encheu o meu peito de amor Quem é você? Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer Todo mundo vai saber Todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer Todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer Todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida A paixão explode quando a gente veja Nosso sobrenome sempre foi desejo Uma intimidade que eu nunca tive Uma liberdade de um voo livre O mais perfeito encontro do horizonte com o mar Eu acredito que pra sempre Eu sempre vou te amar 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 Eu sempre vou te amar